Oi, amores, voltei. Agora são duas e dezoito de quinta-feira. Eu recebi a minha caixa de Eudora ontem e eu não consegui abrir ontem ela pra vocês. Aqui tá a nota fiscal dela. Eu posicionei a câmera hoje de uma outra maneira, eu espero que fique bom. Bom, se caso vocês não acharem que ficou legal dessa forma, só deixar nos comentários, que daí da outra vez eu faço como eu fazia antes. Antes a caixa ficava um pouco assim, ó. Agora ela vai ficar mais retinha, tipo, vai pegar mais de cima da maneira que eu coloquei a câmera. Eu vou começar, então, vou abrir a caixa. De pouca coisa, eu pedi mesmo só a reposição de estoque de algumas maquiagens, coisas de cabelo que eu havia vendido já. Aqui veio a lista do que eu pedi. Essa caixa aqui é referente à última semana do ciclo 3. Eu pedi uma máscara da Prolongo Liso. Eu pedi uma máscara da Reconstrói os Fios. Dois shampoos da Prolongo Liso, da linha Prolongo Liso. E um shampoo da linha Reconstrói os Fios. Isso aqui eu pedi pra repor estoque. Eu pedi uma sombra Noite Intensa. Essa também foi pra repor estoque. Que é essa aqui. Ela é lançamento, essa sombra. Quantos vieram deste? Um, quatro. Quatro. Aqui, tava um solto. Eu pedi quatro batons. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Do bordô magnético. Esse aqui, eu tenho encomenda, eu acho, de dois. E os outros dois é pra deixar a planta entrega. Que também é daqueles batons que foram lançamento agora no ciclo 3. Daí vieram três. Na cor Nude Intenso. Que é essa cor aqui. Esse aqui também é pra repor estoque. E vieram dois. Na cor rosa envolvente. Que é esse rosa aqui, lindo. Eu tenho um vídeo onde eu fiz resenha de toda essa linha nova de batom, sombra. Tem cajal e máscara de cílio. Lá eu fiz swatch de todos eles. Então, se você não viu ainda, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo no box de informações. E aqui na tela pra vocês também. E eu também tenho um vídeo onde eu fiz uma maquiagem. Foi um maquia e fala que eu usei os produtos que foram lançamentos de Eudora. Se caso você não viu, tiver interesse. Então, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. E aqui na tela também. É só clicar que vocês serão redirecionados. E daí eu pedi quatro batons na cor vermelho fixação. Esse aqui também foi pra repor estoque. E dois, dois é pra repor estoque. E dois são encomendas. Que é esse vermelho lindo aqui. Eu pedi mesmo só isso porque eu precisava repor estoque dessas mercadorias. E tem alguns batons que eram encomendas. Essa semana se iniciou o ciclo 4. Eu já tenho um vídeo da revista do ciclo 4 aqui pra vocês. E caso você não viu ainda, eu vou deixar também aqui embaixo no box de informações. E na revista do ciclo 4 tem o lançamento da Palette Divina. Eu mostrei ela pra vocês no vídeo. Essa semana que eu postei aqui no YouTube. Um vídeo onde eu fui na Premiere da Eudora de lançamento. E lá eu fiz swatch também das sombras da Palette Divina. Mas semana que vem, quando eu receber a paleta, eu vou fazer uma resenha dela. Eu vou fazer uma maquiagem com ela também, como eu fiz com essa linha aqui. E também tem os estojos do Dias das Mães agora no ciclo 4. Eu tenho alguma coisa já, que eu já encomendei. Então, eu já vou ter a pronta entrega. E o que eu tenho a pronta entrega, eu vou deixar cadastrado lá na loja. O link da minha loja também vai estar aqui embaixo, no box de informações. Era isso então. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe um gostei aqui pra mim. Isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você quiser compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Isso também é muito importante, porque ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.